Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro Mecânica Ilustrada. Hoje falaremos sobre o sistema de injeção de combustível, que é composto por sensores, uma unidade central e também pelos atuadores. Listaremos agora os sensores que compõem esse grupo de sensores. O sensor EOT, o sensor CKP, o sensor sonda lambda, o sensor MAP, o sensor IAT, o sensor TPS e o sensor de inclinação do chassi. Esses sensores compõem o grupo de sensores do sistema de injeção eletrônica, que coletam informações, dados e enviam direto para a central de comando, a ECU. Essa, por sua vez, processa todos os dados e manda direto para os atuadores, para esses entrarem em funcionamento. Listaremos agora a lista de atuadores. O atuador IACV, o atuador eletroinjetor, que é o bico, o atuador bomba de combustível e o atuador bobina de ignição. Então, são esses, a lista de atuadores que compõem, assim, os atuadores do sistema de injeção. Lembrando que os sensores trabalham com a voltagem de 5 volts DC, já os atuadores trabalham com a voltagem de 12 volts DC. Para ilustrarmos melhor, vamos imaginar que você e eu somos um motor. Também imaginaremos que o nosso cérebro é o processador, digamos que ela é a central, que comanda tudo, que processa tudo. Vamos dizer que o nosso nariz é um dos sensores. Vamos imaginar que a nossa orelha é um dos sensores. E que os nossos olhos é um dos sensores. Que uma das nossas mãos é um dos sensores. E também que a nossa boca é um dos sensores. Então, essa lista de sensores que nós temos, também coleta informações e envia direto para o nosso cérebro. Aqui tem um papel de um processador, que por sua vez processa tudo. E depois de processado, ele nos envia direto para o motor, que é nós. Para que possamos sentir fome, sede, dormir, andar, falar, ouvir e etc. E então, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, falaremos sobre o sensor EOT e como testá-lo. Temperatura de funcionamento e outras coisas mais. Então, se você gostou desse vídeo, do formato desse vídeo, acha útil, acha que pode facilitar o seu aprendizado. Então, não esquece de deixar o seu humilde like para estar nos ajudando e incentivando. E no próximo vídeo, falaremos tudo sobre o sensor EOT. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.